Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira, após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada, na Avenida Governador Roberto Silveira. Ainda de acordo com o informe da Polícia Militar, o acusado dirigia um veículo e não atendeu a uma ordem de parada da equipe Patamo. Na fuga em alta velocidade e durante a perseguição da guarnição militar, ele perdeu o controle do carro e bateu com o veículo na lateral da via pública. O 11º Batalhão acrescentou que, no interior do veículo, os policiais encontraram 14 unidades de cocaína e 5 aparelhos celulares. A ocorrência foi registrada na 51ª DP, onde o acusado permaneceu preso. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.